Vamos conhecer hoje esse novo equipamento que a Mertes está trazendo para o Brasil, que é o Utera, que faz a UteraP, que é o tratamento com a Utera. Estamos aqui com a Renata, que já foi aluna Nepuga, aluna minha, lá na instituição já foi docente Nepuga também, e vai explicar para a gente essa bela máquina que é o Utera. A novidade que não pode faltar nas clínicas, né Renata? Fala aí. Isso mesmo. Bom, o Utera é o único ultrassom microfocado com visualização em tempo real. Isso é muito importante, porque nós conseguimos visualizar o tecido em profundidade enquanto nós estamos tratando. Então, dentro do equipamento, eu tenho duas saídas de ultrassom. Eu tenho uma saída de ultrassom plano, que é onde eu consigo visualizar as camadas de tecido, e eu tenho uma saída de ultrassom côncavo, que concentra as ondas e forma os pontos térmicos. Então, quando eu formo um ponto térmico em até 70 graus, na profundidade de escolha, eu consigo ter uma contração desse tecido, eu consigo ter um efeito de lifting, eu consigo compactar a gordura em algumas regiões da face, como, por exemplo, o efeito de bichectomia ou região de papada. E eu consigo também ter a neocolagênese, enquanto eu faço esse disparo na derme. Então, aqui eu consigo visualizar, por exemplo, no meu braço, a região de derme. Deixa eu tirar uma foto. Eu consigo visualizar essa região de derme, e eu consigo visualizar ali o meu subcutâneo, a minha camada muscular lá embaixo. Então, com essa análise, eu consigo escolher qual o transdutor que eu vou utilizar, qual a camada que eu vou tratar, com precisão, sem errar a camada desejada. E aqui eu tirei uma foto, essas fotos que nós tiramos das camadas dos pacientes, eu consigo salvar no prontuário do paciente, eu consigo fazer uma análise comparativa do tratamento de antes, de depois, e consigo também salvar toda a parte de aplicação. Então, aqui eu tenho todos os protocolos, eu tenho a quantidade de disparos por área. Então, por exemplo, eu vou disparar região de olhos. Eu seleciono a área, eu vou disparando. Vou fazer aqui um disparo. Eu disparo, por exemplo, aqui na região de braço, fiz um disparo. Ele vai contabilizando. Um disparo de 10, dois de 10. Quando chega em 9, ele apita. Quando chega em 10, ele apita novamente, ele para. Então, é um controle de disparos por área. Além disso, ele controla também a quantidade de disparos que eu ainda tenho no transdutor, e o que é interessante para quem tem instituto, para quem tem escolas, para quem trabalha com aulas, é que ele é o único que tem o modo train, que é o modo treinamento. Então, que nem aqui, você viu que eu disparei no meu braço e não contabilizou o disparo. Então, eu coloquei no modo treinamento. O modo treinamento é o modo para você treinar a equipe, você treinar os seus alunos. Se eles errarem, eles não têm o risco de ocasionar um problema no paciente. Se ele tiver alguma dúvida, o aluno, ele não tem problema porque ele não está disparando. Gera menos custo para a instituição também, nesse modo treinamento. E menos complicações, né? Menos complicações, que é o mais importante. Bom, e me explica uma coisa, Renata. Então, eu vou fazer a área dos olhos para fazer um rejuvenescimento dessa área, estimulando o colágeno e diminuindo rugas, flacidez, bolsas ou não? Tem alguma especificação maior assim? Como que é? Como que funciona? Me explica. Normalmente, nós avaliamos primeiro, através do ultrassom diagnóstico, para visualizar qual é a camada desse tecido. Muitas das vezes, tem gente que fala, ultrassom microfocado dói. Quando você sente dor, é porque normalmente você disparou em osso. E aqui não é o meu interesse disparar em osso. Se eu tenho camada de gordura, eu vou fazer uma aplicação em subcutâneo. Eu posso fazer uma aplicação, por exemplo, em derme, para melhorar a questão do colágeno. Se eu não tenho gordura, eu quero trabalhar apenas o lifting. Eu posso fazer uma aplicação, por exemplo, em smas. Eu posso fazer uma aplicação em derme. Então, eu vou ter lifting e melhora de colágeno. Então, essa escolha vai ser o profissional que vai fazer. Qual o transdutor que vai utilizar? Transdutor é essa pecinha, que ela é encaixada no aparelho. Cada pecinha, ela tem uma frequência ultrassônica diferente. Então, esse ponto térmico, ele é gerado em profundidades diferentes. Então, o transdutor, por exemplo, de 7, ele vai em até 3 milímetros. Transdutor de 1,5, ele vai em até 1,5 milímetros, de 10 megahertz. Transdutor de 4 megahertz vai em 4,5 milímetros. Então, essa escolha é quem vai fazer o profissional. E a gente não trabalha gordura, derme, smas. Trabalha toda essa região de pele. Isso. A gente pode trabalhar com ele em face, pescoço, colo, que são as áreas que nós temos FDA. Lembrando que o térmico é o único ultrassom microfocado do mercado que tem FDA. Ah, tá. Então, isso é importante. Isso é super importante. Nós podemos trabalhar todas essas áreas e também região corporal. Região corporal, nós não temos o FDA ainda, de região corporal, mas nós temos grandes estudos científicos para corpo com respostas muito boas. Inclusive, associados até mesmo ao Radiesse, que é o bioestimulador de colágeno. E hoje em dia, as clínicas que utilizam o Tera, elas utilizam associado a algum outro procedimento estético? Bioestimulador, toxina, preenchedores, lasers ou peelings, alguma outra coisa ou não? Como que é essa associação? Você pode estar associando ele com os injetáveis, toxina, preenchedor e bioestimulador. A gente tem até artigos científicos da Jim Caruthers que falam sobre essas associações. Que não tem problema, pode estar associando sim. Se for associar no mesmo dia, primeiro o Tera e depois o injetável. Se for ao contrário, você fez o injetável e quer fazer o Tera, pode fazer. Mas nós sugerimos aguardar de 15 a 30 dias para a aplicação do Tera sobre a região que foi feita a injeção. Pode associar ele com lasers, pode associar ele com outras técnicas também, tá? Não tem problema nenhum. Ele entra na clínica para agregar. E ele não tem aquela complicação como, por exemplo, uma luz fuçada, um laser que tem a questão do calor, que tem a questão da hiperpigmentação. O Tera não vai hiperpigmentar. Isso é um ponto muito importante. A gente tem, inclusive, artigos falando disso. Como ele é um ultrassom, ele não é uma fonte de luz, então ele não tem nenhum tipo de relação com o cromóforo. Então eu não tenho risco nenhum em epiderme. A lesão dele é somente em profundidade. Então pode fazer qualquer fototipo, pode fazer no verão, pode fazer em pele bronzeada. A gente não tem esse risco. A pele, ela fica 100% íntegra, intacta. A lesão é só na camada profunda. Então a gente consegue trabalhar com ele com tranquilidade, sem esse tipo de risco. Então olha só, uma super hiper tecnologia que está aí disponível para acrescentar dentro dos consultórios, das clínicas. E do resultado do paciente, principalmente, porque todo paciente que quer fazer uma toxina, um preenchimento, uma alimentação facial, quer tratar também um pouquinho da gordura, a gordurinha, a bichectomia, a jopa, a pada. E o tera vai ajudar bastante nessa associação. Porque às vezes não é só colocar preenchimento, né? Não é só fazer bioestimulador. Às vezes você tem que fazer desaziamente. Você tem que tirar um pouquinho da gordura para depois você tratar aquela pele, aquela flacidez, ou daquele aspecto de jovem mesmo, né? Então tem que ter uma associação. Não é só toxina e preenchimento, gente. Tem que ter hoje uma associação de muitas outras coisas para chegar a uma boa harmonização. Exatamente. Exatamente.